Como é que é pessoal? Sejam aqui bem-vindos a mais um episódio de Modo Carreira. Hoje vamos ter aqui o início do campeonato para os jogos com o Estrela e com o Vizela. Se estiver aí a gostar deixem o vosso like e subscribe, comentem e partidem nas redes sociais para termos mais visibilidade. Sejam então bem-vindos aqui ao Alvalade 21. Eu aumentei o estádio, ok? Passámos do estádio que costuma ser o habitual para este. Tem mais pessoas e é muito melhor. Ok, vamos então para o primeiro jogo. Eu decidi então rodar a equipa, dar também algumas oportunidades aos putos e vamos ver como é que vai funcionar isto. Então bora lá. Bora, tão longo. Fernandes, tens ali o Raul a subir. Come on, bora lá, bora lá. Temos Abel Ruiz na área. Chuta. O que é que se passou aqui? É que entretanto também o Abel Ruiz bateu com a bola na mão. Portanto, o que é que vocês estão aqui a fazer? A bola bateu na mão dele, mas depois bateu na mão do Abel Ruiz. Olha, é um penalti para o Sporting. Portanto, bora lá. Eu vou aqui mandar para o lado esquerdo dele. Vou fazer tipo uma paradinha e depois vou rodar o analógico. Chutou. E está lá dentro. O guarda-redes acabou aí para a direita. Um zero para o Sporting. Sporting, um. Estrela da Amadora. Zero. Muito bem, Abel Ruiz. Muito bem, muito bem. Eu aqui faço sempre. Eu tipo, escolho sempre um lado, mas depois quando ele cai, eu depois mudo o lado. Então ele acabou a fazer o que eu quis. Nice. Um zero. Bora lá. Ok, bora. Afonso, cruza. Bora. Mateus. O que é que se passou aqui? É falta nossa ou falta deles? O que é que se passa aqui? O quê? Oi? O gajo deu-lhe uma cacetada? Já não sei. Mas chamem Sporting Penalty FC. Bem, vamos fazer o mesmo. Vamos mandar para a esquerda. Vamos ver se ele cai. E desta vez não caiu o cabrão. Bora, Mateus. Tens aí o ramo. Bora. O Lisman. Afonso. Faz aí o bailinho da Madeira. Chutou. E está feito o 2 a 0. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu estava a pensar que ele ia ficar sem a bola. Mas ali o defesa descontrolou-se. E eu consegui chutar. Nice. 2 a 0. Sporting 2. Estrela 0. Bora. Afonso. Corre. 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 Teixe. Bora. 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 Teixe. 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 Aula toda para ti. Ok. Vamos. Vai. Caiu 1. Ok. Chuta. Nice. Muito bem. 3 a 0. Ali foi uma excelente finta. Acabei a partir os dois defesas do Estrela. E ali estava a pensar que eu ia para Marte. Mas foi uma boa adição. 3 a 0. Bora. Bora. Lembrem-tei. Tens o Mateus Fernandes. Bora. Passa. Chuta Mateus. Nice. Muito bem. Muito bem. O Miúdo a estrear-se na equipa. Ainda por cima é capitão. Portanto. 4 a 0. Foi uma boa jogada por acaso. Não estava à espera que o Mateus se distanciasse. Mas muito bem. Bora. Raume. Tens o Guioqueres agora a subir. Fá-te. Bora Guioqueres. Essa é fácil. Se falhares é estúpido. 5 a 0. Muito fácil este jogo. Estrela não está a causar problemas. Está muito, muito fácil. Mas muito bem. Guioqueres. Vem a goleadora. Bora. Oh não. Oh não. Defende. Defende. Anda lá Closterman. Tira-lhe a bola. Oh oh. Não. Golashi. E está feito o golo do Estrela. Primeiro remate. Primeiro golo. Como é que é possível? Eu estava ali a tentar que o Closterman tirasse a bola. Mas parece que o Closterman não quis fazer nada. Portanto. Olha. É o golo de consolação do Estrela. Bora lá. Bora. Ansu Fati. Tens o... O Esu. Bora. Afonso. Isso. Espera. Vamos fazer aqui. Vamos confundir os defesas. Bora. Guioqueres. Vira para a frente. Para trás. Fake shot. Chuto. E é o 6 a 1. Muito, muito fácil este jogo. Tirando só o remate do Estrela. Opá. Confundir os defesas é muito fácil. É só andar para a frente. Para trás. Sprint. Fake shot. Está feito. 6 a 1. Muito fácil este jogo. Ok. Vamos então aqui para o jogo com o Vizela. Depois do jogo com o Estrela da Amadora. Como podem ver Afonso Moreira na imagem. Dois golos em dois jogos. Vamos ver o que é que este jogo nos traz. Ver se nos vai trazer algum problema ao Vizela. É sempre um adversário difícil. Ali neste jogo também rodei a equipa. Que é para dar mais oportunidades aos putos. Que é para ter os jogadores mais importantes fit. Bora lá então. Ok. Tira-lhe a bola. Por favor. Lembre-te a jogar muito a mal. Dioma D não consegue. Mais um carrinho falhado da minha parte. E o Diego Kalei também não conseguiu. Ok. Começamos a perder. É assim. Ok. Bora lá. Cacelo. Palacios. Come on. Tens em cima. Fata U. Bora. Bora. Tens Cacelo. Bora. 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 Isso. RBA para o Geni. E muito bem. Geni não falha estes remates. Muito bem. Estamos a jogar muito a mal. Mas... Já está empatado. Pelo menos. Bora lá revirar o jogo. Ok. Guio Kalei. Estes em cima o Fata U. Bora. Fata U. Corre. Corre que tu és a minha aposta. Bora. Fata U. Corre. Tu contra o mundo. Chuta. E está feito o 2 a 1. Muito bem. Excelente aposta que eu fiz em Fata U. Para jogar do lado esquerdo. E está claramente a valer a minha aposta. Sporting 2. Vizela 1. Bora lá segurar este jogo. Bora. Vamos começar aqui atrás. Inácio. Cancel. Bora. Temos o Fata U no meio. Bora. Isso. Tira-lhe a pressão. Confundo o defesa. Bora. 1-2 para o Guio Queres. Que não sei porquê. Não está a conseguir dominar as bolas. Oi. Bem. Corate. Também não sei o que é que estás a fazer com os teus passos. Bora. Geni. Tens o Guio Queres a subir. Mas não vai dar para passar. Portanto. Vai para trás. Isso. Confunde-o. Tens ali o Frageneda. Bora. Bora. Passa para o Guio Queres. Isso. Tens ali o Ulsman. Bora. Bora. O que é que eu vou fazer aqui? Guio Queres. Geni. Ok. Palácios. O Ulsman. Bora. Vamos confundir a defesa. Fatahou. Chutou. E está feito o 3-1. Sporting 3. Vizela 1. Muito bem. A aposta em Fatahou. A valer muito a pena hoje. Mas eu estava ali a ver que não iria ter qualquer tipo de... E temos aqui o Kalaia a celebrar como se tivesse ganho a Liga dos Campeões. Ainda percebi o primeiro jogo dele. Portanto. O homem está todo contente que está-se a estrear na Liga Portuguesa. Com uma vitória sacada a ferros. Mas também podíamos ter ganho muito mais... E de uma forma mais confortável. Porque tivemos aqui muitas oportunidades que eu falhei por estupidez aguda. Mas agora também já sei. Mas muito bem Fatahou. Estou muito contente por acaso. Agora é ver se não sofro um kick-off glitch. Como sofri. Hoje vou-se tentar defender. Oi. Bora. Tira-lhe a bola. Bem, 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 bem. Senhor árbitro. Então. Não é a lei da vantagem aqui. Ou a lei da vantagem demora um minuto. Ok. Tira lá a bola daí, por favor. Bem, Kalaia. Vá. Vamos segurar aqui a vantagem. E final da partida. Ganhamos então a Vizela. Foi um jogo sofrido. Tivemos muitas oportunidades que não concretizámos. Mas as que concretizámos valeram-nos o jogo. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado. Partilhem nas redes sociais. Sigam também na descrição os links. Que é para estarem sempre atentes. Espero que tenham gostado. E até ao próximo episódio. Obrigado. Adeus. Tivemos. 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 Tivemos.